Oi, tudo bem? Você, espectador que está me assistindo agora, você está bem? Eu estou bem, eu tô aqui 4 da manhã gravando isso, mas eu estou ótimo, mano, eu estou ótimo. Bem, o vídeo de hoje vai ser o seguinte, mano, você realmente conhece o Roblox? Eu conheço o Roblox, cara, porque eu... Assim, eu acho que eu conheço, sabe? Porque eu jogo esse jogo aqui há 6 anos e... Eu acho que eu conheço, então... Eu acho que eu conheço. Então, mano, hoje vamos ver se eu conheço o Roblox, se você conhece. Então, mano, já deixa o like aí, aquele like gostosinho, assim, aquele like, mano. Quando você dá aquele like, mano, você... Beleza? Porque o vídeo que vocês vão ver hoje é diferente dos outros. A gente vai estar vendo um site de quiz aqui. Vamos estar vendo um quiz se você realmente conhece o Roblox. E, mano, dá pra fazer vários vídeos nesse site aqui. Se vocês quiserem mais vídeos assim, mano, só deixa o like, deixa aquele like gostoso, mano. Eu vou parar com a retardadice. Tá bom, é, se você quiser mais vídeos assim, como eu falei, deixa o like, mano. Não custa nada, só, só abaixar aí, mano. Não custa nada. Se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal, mano. E, bem, quando esse vídeo vai estar saindo, eu acho que eu já vou estar com 200 mil inscritos, então. Eu só queria falar obrigado, sério. Obrigado, obrigado, mano. Muito obrigado, sério, muito obrigado. Dá um beijo, não, dá um beijo aqui, dá um beijo. Não, parou, parou, parou. Mais 18, mais 18. Family Friend, family Friend. Ok, então, mano, antes de começar, eu só queria falar sobre o site Blox Awards, mano. Que é um site que gera Robux 100% grátis, mano. E eu retiro todos os meus Robux por lá. Esses 7 mil Robux que eu tenho, eu ganhei tudo lá, mano. Então você pode conseguir também. Eu tô na descrição, beleza? E os últimos avisos, eu queria falar sobre a Família Smurf do Discord e do Roblox. A Família Smurf do Roblox tem umas camisetas muito baratinhas que você pode estar adquirindo aí pra um preço muito barato. Quando tem várias camisetas no mesmo estilo por 20, 15 Robux, 40 fucking Robux lá, é tudo por 5 Robux. Então, corre lá, mano. Corre lá, tá bem baratinho, mano. E a Família Smurf do Discord, pelo amor de Deus. Entra na Família Smurf do Discord, mano. Ela é muito bom. Tem sorteio de Robux quase todo dia, mano. Sério, tem sorteio quase todo dia. Gift Card, sorteando Among Us, sorteando Robux também, mano. Então corre lá, tá na descrição. Então bora pro vídeo, mano. Já tá chato, né, mano? Você já tá ficando chato já, né, mano? Na enrolação aí. Então bora pro vídeo. Beleza, estou nesse site maravilhoso que eu acabei de abrir. E bem, eu vou fazer um quiz. Se eu realmente conheço o Roblox. Assim, eu acho que eu conheço. Você conhece o Roblox? Vamos ver se esse quiz aqui é bom. Se esse quiz aqui não for bom, mano, pode você tacar o pau aqui, mano. Vamos fazer esse aqui primeiro. Porque me chamou a atenção. Porque eu quero ver se eu realmente conheço o Roblox, né, mano? Ok, você realmente conhece o Roblox? Criado por Cookizinha Gacha Chan. Tá bom. Você conhece o Roblox? Eu acho que eu conheço. Então vamos lá. Quando o Roblox foi lançado em 2006, meu amigo, 2006. Quem é o criador? Ih. Agora ferrou. Tá, Roblox ou não é? É Roblox Corporation, né, mano? Qual é o jogo mais popular atualmente em... Ah, esse aqui é muito fácil. Mano, meu Deus do céu, né? Gente, qual que foi o jogo que travou o Roblox esses dias? Adopt Me, né, mano? Adopt Me. Sou retardado, né? Os comprados com dinheiro de verdade se chama Robux. Roblox é um jogo grátis? Sim, é um jogo grátis. Roblox é um jogo de teor, teor alternativas, simulação... É, todos alternativos, ué. Incrível. Você acertou 6 de 6. Parabéns. Eu acertei 6 de 6, então... Mereço um like, né? Mereço um like. Bora ver esse aqui. Você conhece o Roblox? Vamos ver outro aqui porque eu tenho que saber. Será que você é capaz de acertar tudo? Eu acho que eu sou capaz, mano. Porque eu sou um jogador... Ok, vou iniciar a quiz. Em que ano o Roblox foi... Não. Em que ano foi lançada a primeira versão... Versão beta do Roblox? Nossa, tô gaguejando pra um cacete. Ok, acho que foi 2006... Acho que foi a versão 2004... É, acertei a ser. Nossa, essa aqui foi cagada. Em que ano o Roblox foi oficialmente... Oficialmente... Nossa, eu tô gaguejando pra... Que ano o Roblox? Oficialmente foi lançado. Nossa, o cara escreve... Mói erradinho, né? Beleza. É... Foi 2006. 2006. Quem criou... Do nada, parece um cara que eu... Nossa, qual é o nome desse cara? Quem criou o Roblox? É... David Bazuca. Chamou ele assim, tá? Eu sei que ele não é Bazuca, mas chamou ele assim. Azimo. Azimo criou o Roblox, tá ligado? Criador do jailbreakro Roblox. Parabéns, né? Não, você botou essa, pelo amor de Deus, né? Ok, é. Vamos ver. Eu... Mano, eu não sei. Pior que eu não sei, mano. Essa aqui, mano, me pegou. Eu tava até pensando esses dias. Quem será que criou o Roblox? Tipo, eu sabia, mas sabe quando tu esquece assim do nada? Eu acho que foi... John... John Doe. John Doe, né, mano? John Doe. Não, não, não. Brincadeira. Tá, é... Eric Castle, David Bazuca. Vou chamar de David Bazuca. Eu acho que foi o... Nossa, foi o David Bazuca que cagando. Qual foi a primeira logo do Roblox? Nossa, meu amigo do logo do Roblox, cara. Ó, ou foi essa daqui ou foi essa. Foi uma dessas duas. Essa daqui é a nova, né? Atual. Na verdade, atual é meio preto e branco, né? Vou falar a verdade. Essa daqui é... Foi... Acho que essa daqui saiu em 2016, 2017, por aí, mano. Eu acho que foi o Danablox. É, foi o Danablox. Eu acertei? Ué, eu acertei ou não? Não sei. Qual o nome da moeda virtual? Nossa, essa daqui ninguém sabe, né, mano? É a Robux. É a Robuxzinha aí. Robuxzinha. Se quiser me doar a Robux também, não. Não, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Robuxzinha. Qual o item mais caro? Nossa, ferrou. Ferrou. Agora ferrou. Não é a Dom... Eu acho que não é a Dom... Não, essa aqui é mil Robuxz. Só esses itens aqui. Só, tá ligado? É, continua sendo caro, mas... Como eu sou pobre pra minha cara. É... O Dominus... Que isso? Acho que é esse aqui, mano. Tô achando... É um desses três. Esse eu acho que não é. Eu acho que não é. É um... É esse ou esse? Mas eu acho que é esse aqui. Acertei, velho. Nossa, eu jogo muito Roblox. Eu jogo Roblox todo dia, tá ligado? E eu nos tickets foi tirado... Ah, esse aqui é muito fácil. 15 de março. É, 15 de março de 2016. Porque eu lembro... Mano, eu lembro que eu fiquei tão triste. Eu tava com meus amigos em chamada. No Skype ainda, hein? No Skype. Olha que lenda, hein? Eu fiquei tão triste, mano. Que... Mano, nossa. Eu fiquei muito triste, mano. Foi... Nossa, ferro. Foi como se um familiar meu tivesse morrido, tá ligado? Os tickets. É, vocês... 15 de março de 2016, meu amigo. Quantos tickets você ganhava no Roblox antes de serem removidos? É... A gente ganhava 10 tickets por dia e a gente podia converter por e-books. Isso era uma maravilha. A gente ganhava 10 tickets por dia, mano. Quem dos criadores do Roblox morreu? Ah, eu já fiz o vídeo assim, hein? Eu já fiz o vídeo assim há muito tempo atrás. Tipo, dois anos atrás. É... Eric Castle, câncer. Que que é isso aqui, mano? É... Eu acho que foi o Eric Castle. Isso aqui tá certo. Mas o amiguinho, o amiguinho. Se você estiver vendo esse vídeo aí, mano. Escreve câncer errado aqui, né, mano? Então vamos dar aquela arrumada aí. Vamos dar aquela corrigida aí. Não, brincadeira. É brincadeira. Calma, calma. Não tô aqui pra jogar ninguém. Então, eu acho que foi o Eric Castle. Câncer. Foi de câncer. Acertei. Nó! Parabéns. Você foi ótimo. Completou tudo. Mano, vê se eu não jogo Roblox. Moleque, eu jogo... Eu jogo isso daqui, mano. Eu jogo isso daqui... Eu jogo isso daqui. Bora pro último quiz aqui, então. Sobre Roblox, né? Bora lá. Qual jogo do Roblox te representa? Eu não sei que jogo do Roblox me representa, pra falar a verdade, assim. Bora aqui, então. Iniciar quiz primeiramente. Escolha uma cor. Hum... Vamos ver, vamos ver. Acho que eu vou escolher roxo, né, mano? Roxo. Escolha um meme ou uma imagem engraçada. Mano, olha isso. Tem o Dog e Bacon, mano. Que imagem é essa aqui, véi? Tá, vamos ver. É... Eu não sei. Eu vou escolher essa moça aqui, porque ela é muito bonita. Escolha um acessório. Vixi. Vamos ver, vamos ver. É... Bacon Hair. Mano, acho que eu vou escolher o Bacon Hair. Acho que dá... Não, acho que eu vou escolher Spider-Cola. Spider-Cola. Vai, vai, vai. Escolha um youtuber que faça gameplay de Roblox. Assim, é... Vamos ver aqui, então. Tipo, os canais que eu acompanho de Roblox não tá aqui. Mas vamos escolher, então. Geely Mine Girl, Authentic. Acho que eu vou escolher o Spags. O Spags é o que eu mais acompanho, assim, tipo, de Roblox mesmo. É o Spags. É o Spags. Vamos escolher o Spags, então. Se você criasse um mapa, que música de fundo tocaria? Escolha uma... Ah, não sei, véi. Não sei. É... It's Rain in Tacos, né, mano? Esse aqui só... Mano, você só usa antiga no Roblox pra lembrar. It's Rain in Tacos, mano. Não dá, não dá, não. É esse aqui. É lógico, né, mano? Ainda falando sobre o seu mapa, ele será em... Primeira pessoa, claro. Eu acho que, assim, seria em terceira pessoa. É terceira pessoa, né? Você gosta de jogos no qual os players... Que? Você gosta de jogos no qual os players... É, ok. É, vamos ver. Vigamos em guerra, lutamos por sangue, solucionamos... Fugimos de um local. É... O jogo que eu tô mais jogando no momento é o Quarentine Zico. Até citei nos últimos vídeos aí. Então, combatemos ou somos zumbis. Não sei. Survivor. É... Seu resultado, quando você é resistente e forte. Topa quase tudo. É isso. Então, Survivor é um jogo que eu curto pra caramba. Mas, infelizmente, ele não tá mais nos populares, assim. Mas é um jogo muito bom aí. Se você gosta de jogos de desafio, assim. É um jogo perfeito. Eu gosto pra caramba esse quiz aqui. Me pegou, hein, mano? Esse quiz aqui. Queria falar, não? Não, me pegou. Não, velho. Não, curti, curti. Esse quiz aqui foi muito bom. Ele acertou real os jogos que eu curto, assim. Tá ligado? Apesar que eu curto um pouquinho de jogos de terror, mas é tudo bem. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Sério, deu um pouquinho de trabalho aí. Então, o celular que vai ajudar pra caramba. Vai me deixar mais feliz. E não custa nada. É só arrastar o celular pra baixo aí, mano. Vai, vai. Por favor, por favor. Vai, vai. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos de quiz. Tem muito quiz nesse site. Tem quiz pra caramba. Então, se você quiser. Tem até onde Adopt Me aqui. Então, se vocês quiserem. Posso estar trazendo aí. Só deixar o like. Se inscrever e ativar o sininho. Então é isso. Valeu, falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho